Olá, crianças do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Bolos. Hoje nós vamos ensinar uma receita típica no sul do Brasil. Talvez você que mora no Nordeste conheça por outro nome, mas nós aqui chamamos de canjica. Eu acho que no Nordeste vocês chamam de munguzá. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então aqui no sul agora, no inverno, existem comidas pinhão, canjica, arroz doce e eu ensinarei todas essas receitas pra você. E pra começar as nossas receitas de inverno, eu vou ensinar a famosa canjica, só que hoje ela vai estar um pouquinho diferente. A canjica tradicional, se vocês querem aprender, ela vai leite condensado, leite de coco e o milho cozido. Hoje eu vou ensinar a fazer a canjica de doce de leite com paçoca. Vamos pra receita agora, o passo a passo? Para essa receita você vai precisar de canjica, tem a branca e tem a amarela. Eu acho a amarela mais saborosa, tá? Tá escrito na embalagem, canjica. Você que é do Nordeste também tá escrito munguzá, tá bom? Então você vai precisar de, no meu caso eu estou usando a canjica amarela, vai precisar de um litro de água, tá? Pra cozinhar a canjica. Lembrando, na descrição do meu pacote, tá escrito assim ó, deixar de molho por 12 horas. Porque eu não colocarei na pressão, até pra eu ver quanto tempo vai de cozimento, tá? Mas você pode sim colocar na pressão, vai demorar uns, dependendo da sua panela, uns 20 minutos. Com certeza, se não usar a panela de pressão, vai dar mais tempo. E eu falo isso no final da receita pra vocês, junto com os valores de quanto eu paguei cada coisa, ok? Então você vai colocar a canjica, vai comprar a canjica amarela, um litro de água. Você vai precisar de um litro de leite, 400 gramas, tá? De doce de leite da sua preferência, eu estou usando um muito saboroso. Vocês podem ver, olha a cor dele. Não é o doce de leite cozido, é aquele que você compra no potinho. E é um potinho, porque vem 400 gramas, normalmente. Você vai precisar de paçoca, tá? Vou utilizar paçoca. Você vai precisar de um pauzinho de canela, ok? E no final, você vai precisar de um creme de leite. Vamos pra receita? Vamos colocar o milho na panela? No caso, a nossa canjica, tá? Lembrando, eu estou colocando uma xícara. Eu uso xícaras de 240 ml. É ml ou ml, André? ml. ml, tá? 240 ml. E eu vou colocar um litro de água, ok? E agora eu vou colocar cozinhar. Cozinhar, mas lembrando, lembra aquele lance que eu falo pra vocês de leia a embalagem? Então, na embalagem fala que você tem que deixar de molho ela. Então o que eu fiz? Ontem à noite, eu deixei ela de molho, tá? Eu coloquei umas 8 horas da noite, mais ou menos. Ah, é que vocês não sabem a hora que tá sendo feita essa live, né? Então eu deixei 12 horas de molho. Nesse vídeo. Nesse vídeo. É, tô louca, tô louca. Tá? Eu deixei 12 horas de molho a nossa canjica, como especificado no pacotinho. E agora eu vou colocar cozinhar. Já está cozida a nossa canjica. Lembrando, pessoal, não cozinhe muito que ela fique derretendo, tá? Porque agora ela vai cozinhar novamente com o restante da receita, o restante dos ingredientes. Então agora, depois de cozida a nossa canjica somente em água, não coloquei mais nada além da água. Agora eu vou colocar os restantes dos ingredientes. Lembrando, pessoal, a receita pede que fique 12 horas de molho. E depois coloque cozinhar com 1 litro d'água. Eu testei e se eu fosse vocês, eu usaria a panela de pressão. Porque essa canjica levou 1 hora pra cozinhar e eu tive que aumentar a água porque ela secou e não cozinhou. Então eu sugiro a você que use 1 litro de água e deixe cozinhar no mínimo 20 minutos na panela de pressão. Ok? Vai economizar gás, vai economizar tempo e vai ficar bom igual. Tá? Essa cozinhou 1 hora na panela. Lembrando, após de estar 12 horas de molho em água. Depois de cozida a canjica, você vai colocar 1 litro de leite. Já pode ligar o fogo. Lembrando, tomem cuidado pra não queimar ela embaixo, tá? De vez em quando mexam pra não queimar. Vou colocar 400 gramas de doce de leite de qualidade boa, por favor, tá? A marca do doce de leite é a sua escolha. Use marcas conhecidas que você gosta do gosto. Então vamos colocar o doce de leite. Canela em pau. Por que eu tô colocando em pau e não em pó? Porque eu vou tirar ela depois do cozimento. Ok? Vou colocar aqui, pessoal, 2 paçoquinhas. Sabe aquelas de festa junina? Ó. Vou colocar 2 paçoquinhas bem amassadinhas, tá vendo? Ok? Pode colocar. Ó. Lembrando, nossa canjica é de doce de leite com paçoca. Ok? Agora é só deixar cozinhar. Tá? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Pra não deixar cozinhar demais. E nem pra deixar derramada a panela. Tá? Coloque em fogo baixo. Senão vai derramar. Ou coloque numa panela maior. Ok? Lembrando, depois que eu desligar, agora eu vou deixar cozinhar. Dá uma engrossadinha nesse caldinho que tem aqui. Aí depois eu colocarei o último ingrediente, que é o creme de leite. Agora já está pronta a nossa canjica. Bem cozidinha. Não tá muito mole. Vou tirar a canela. Tá? Porque ela já deixou gostinho. Eu não preciso deixar. Agora eu vou acrescentar o meu último ingrediente com a panela desligada. Que é o creme de leite. Que vai dar aquela suavizada e deixar ela bem cremosa e bem gostosa. Tá? Lembrando, essa receita você pode vender no pote. Inclusive na descrição eu vou falar pra você quanto custou essa canjica. E quanto será o custo dela, o potinho. E ainda vou te dar uma sugestão de valor. E pra fazer uma graça, você pode polvilhar um pouquinho de paçoca. Olha que delícia que vai ficar. Crianças, agora chegou a parte mais sofrida do vídeo. Que é degustar a nossa canjica de doce de leite com paçoca. Hum. Hum. Suave. Não é muito doce. Lembra que no final eu coloquei creme de leite? Gente, muito suave. Hum. Lembrando. É mais uma opção pra você vender na rua. Já vende bolo de pote? Principalmente se você morar no sul do Brasil, no inverno, quem não gosta de comer uma canjica, tá? Coloca no potinho. Aqui tem 217 gramas. Leia na descrição do vídeo que eu vou falar o valor desse potinho. Ok? Na descrição vai estar o valor e a sugestão de quanto você deve cobrar nele. Ok? Vou falar quanto que eu paguei cada coisa. Tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela força, se inscreve no canal, clica lá no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Lembrando, se quer ver as minhas outras mídias, meu Instagram, minha página, que toda sexta-feira tem live ao vivo, acessa lá, curso gordista da Deia Bolos, tudo com esse nome. Que você vai conhecer muitas fotos de bolos que eu faço. Tá bom, meus amores? Gostou do vídeo? Diz ali embaixo pra mim o quanto gostou. E me dê uma opção de um próximo vídeo. O que vocês querem ver a Deia fazendo? Beijo. Obrigada. Tchau.